Salve manos, começando mais um Vida Real aqui no canal, então já deixa o seu like aí pra tá fortalecendo Se inscreve aí no canal, meto de mil inscritos até o final do ano E mil seguidores lá no meu Instagram que vai aparecer aí na tela e link na descrição É Rafael Lisboa, underline yt Então é isso, bora para mais um Vida Real Será que é aqui, mano? Ah, é aqui mesmo Peguei a chave aqui, mano, na gaveta Ele me ligou, eu cheguei aqui, o cara me ligou Falou assim, ô, chega aqui, sua moto tá pronta, a XRE Aí, ô, beleza, tô indo aí, mano, já tô chegando, tô aqui perto Tava de Uber, né, porque já vou levar a XRE e se houvesse com a moto, como que ia voltar? Aí, né, cheguei aqui, o cara não tava, ele falou Ô, mano, se demorou um pouco, eu saí ali pra tomar um cafezinho Aí, ele falou que tava ali na gaveta Suave, então Cadê os carros dessa oficina, velho? Que estranho Mas a moto tá aí, ó A braba aí, ó, XR1 Que saudade que eu tava da XRE, hein, mano Olha a nave aí, ó Essa aqui, mano, eu vou ficar com tempo com ela, hein Essa montadinha Mano, pra quem não sabe, essa aqui é um pouco montadinha, mano Porque não tem essa versão aqui, desse jeito aqui Desse jeito aqui, ó Que eu fiz aqui Era, passei laranja, coloquei os azul vermelho O banco vermelho, que era preto Coloquei o protetão Protetão O protetor de mão E os ferros, mano Não tá tão montadinha Mas tá suave Agora que eu tô com outra moto A outra eu já posso internar de novo, né Que eu vou deixar outra montadinha Chegando em casa, já vou comprar as peças No mercado livre lá E deixar aqui Colocar o endereço aqui Porque o cara aqui é brabo Ele vai me montar certinho Vai deixar a minha titã braba Vai ficar uma montadinha mais chave daqui, mano Cê é louco Ó, o bagulho agora tá a zero, mano Tomar cuidado pra não acontecer isso de novo Hoje eu não vou Nossa, que barulheira, mano Hoje eu não vou abrir a A loja de som De novo Porque, mano, tô Tô terminando de fazer umas mudanças Eu não quero, mano Por enquanto Por enquanto tá dando serviço mesmo Ninguém mandou mensagem até agora Falando Ô, abre aí que eu vou te levar um carro aí pra você Mas tá suave XRE é braba demais, mano Cê é louco Vamos dar um grauzinho aqui Opa, só fui falar de grau, ó Mas aqui tá suave, eu acho Vamos ver Depois da curva, vai Vamos passar desse táxi aí Opa Olha o SW4 zona ali, ó Mano, aqui tá meio molhado Mas vamos tentar aqui, ó O bagulho é grande demais, mano Tá, pega XRE é nave, velho Vé, esquece Vou partir Fica abastecer, mano Também ficou parado e o cara não abastece, não Partiu Vou deixar a XRE aqui mesmo Um cantinho Por enquanto Depois eu empurro lá pro fundo Cê é louco A diferença de tamanho das naves Ó Ficou zero, hein Daqui a pouco eu vou dar uns grau com ela aí Tá ligado, né Dar uma maciada Ver se ficou top mesmo CELTA ainda tá aí Por enquanto O GTIzão não veio Quer dizer, não fui buscar ainda Nem sei se tá pronto, mas deve tá Vou mandar mensagem pro meu WhatsApp pra ele Deixa eu Deixa eu ver aqui Vou pegar meu celular aqui e mandar mensagem pra ele Lava a mão, né Tá ligado Mandei mensagem, ele falou que amanhã eu posso buscar Tá suave então, ó Eu tava pensando em descer pra praia mesmo Vou descer chutado, mano Com aquele carro vai tá o bicho, hein Cê é louco, ó Vamos dar uns grauzinhos agora com a XRE pra testar, né Pra ver se tá top mesmo Pra ver se não Tá ligado, né Deixar lá dando uma esquentadinha Tirando aqui da garagem Mano, aquele Falando sério, velho Aquele rodograu lá Eu não curti muito, não Vou dar uns grau aqui Nesse esgoto desativado mesmo Não dá nada, não Eu vejo uns caras dando grau aqui, então Dá uns grau também, né Tá pingado e a macho errado agora Vou virar aqui, ó E agora é só grau Ó Nossa, que saudade que eu tava de você, XRE Nossa, deixa eu dar um beijinho aqui no tanque Cê é louco, velho XRE, mano, é Eita, pega Pra eu patir na caixa de papelão ali Essa XRE, mano, é a nada Ó Vamos cortar no grau, vamos ver Eita, pega O bagulho raspou agora, hein Ó Faz o retorno aqui Mano, eu tava pensando aqui, velho Agora Olhei ele pra água Eu lembrei de um bagulho, velho Minha carretinha, velho Eu não lembro onde que eu deixei Ela tava na casa antiga, na reforma Eu nem sei onde que eu pus Ó, ó Depois tem que caçar Porque a carretinha lá de carregar as motos é caro, mano Mano, essa rua aqui também é top pra dar uns graus Só tem que tomar cuidado com a viatura Porque, mano, as viaturas aparecem aqui de vez em quando Ó Só olhando aqui, ó Pela suspensão Vai bem melhor essa rua, mano Lá de baixo é muito... Sei lá Também lá Também lá Não passar cá Lógico que vai ser toda bagunçada Toma, mais um Mano, não vejo a hora da minha montadinha ficar pronta Pronta Que é a titãzinha, mano Com motor de 190 Imagina, o bagulho ia ficar fortinho, hein Celo Essa rua é chave, mano Ó Agora o último grau de hoje, né Porque Se não, antes que der ruim, né Mano Se ficar Muito Dá ruim Porque aparece polícia Ó Vamos desligar daqui Ó Desligado, hein Sai louco, ó Ó Vou tentar Entrar aqui, ó Caiu Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau, tchau.